Fim da Manhã, Gaba realizou o primeiro festival regional de artesanato, o Arte e Encanto, com o tema Arte que Encanta e Gera Renda. Nós viemos conferir tudo o que aconteceu aqui nesse grande festival de artesanato. Isso, aqui nessa feira nós estamos reunindo os artesãos de pinda, de cidades da região e da nossa oficina do Reinvente. Hoje aqui nós temos a degustação da padaria e da aula de gastronomia, onde estão servindo aqui geleia de maçã com gengibre, que está muito gostosa. Então, isso aqui além de aumentar a renda dos artesãos que já são profissionais, também faz com que nossos alunos vejam do que eles vão ser capaz também. Tem muitas famílias aqui que o marido está desempregado e elas agora estão conseguindo ajudar no sustento, a fazer uma compra, pagar uma água, uma luz. Então, a gente quer estimular essa economia criativa, né? Está sendo um sucesso. O curso, para nós, foi muito válido, porque é uma coisa simples, que a gente acha, quem não faz, acha que é complicado, né? Mas é uma coisa simples e que fez, depois do curso, deu para a gente aumentar a renda. Então, isso foi muito bom, entendeu? E aqui está sendo gostosa a apresentação, porque todo mundo que passou na nossa mesa e experimentou, achou que estava uma delícia, realmente. E o prefeito Isairo Domingues ressaltou a importância que esse evento tem para os artesãos. E adiantou que espera que o ano que vem este evento seja ainda maior. O primeiro evento que nós fazemos, que é um festival de artesanato, eu já vinha falando com a Cláudia do Fundo Social, para que fizesse esse tipo de evento. Primeiro que o Fundo Social tem que mostrar, até uma apresentação de contas para a sociedade, das várias oficinas que ele vem implementando. E também, com relação ao artesanato, essa economia criativa, que isso aqui é geração de renda para esse pessoal. Acho que os artesãos da cidade nunca foram tão reconhecidos quanto nessa gestão, na geração de renda. E a segunda fase era propor, no futuro, um festival de artesanato, onde as pessoas possam, de fato, concorrer com peças inusitadas, que nunca foram apresentadas, e tornar isso regional. É o primeiro festival, e a gente espera que o segundo festival, comparando com esse aqui, seja muito maior do que esse, e tenha muito mais expressão de participação. Aqui nós temos algumas cidades que estão participando, mas acredito que nos próximos eventos nós vamos aumentando, crescendo gradativamente. Neuza Ventura, artesã de Pinda, afirmou que este primeiro festival é muito bom para valorizar a profissão do artesão. Nossa, esse evento está sendo muito maravilhoso, porque a doutora Cráudia, com o doutor Zael, é o nosso primeiro festival regional que nós estamos tendo aqui em Pinda-Moiangaba. Então, isso aí é muito importante, principalmente para nós aqui, artesões de Pinda-Moiangaba, e também trazendo mais artesões aqui, se juntando com a gente. Isso é uma valorização maravilhosa, e através desse primeiro festival, nós vamos fazer muito mais, eu creio que a doutora, que o doutor Zael, vai fazer muito mais festivals desses. Nós estamos começando no primeiro, eu acredito que vai ter o segundo, o terceiro, e cada vez vai melhorar mais. Muito obrigada, doutor Zael, muito obrigada, doutora Cráudia, obrigado aos organizadores da festa, que sempre está aí, estamos juntos. Obrigada.